Oi, aqui é a professora Luísa. Na aula de hoje nós vamos fazer as atividades da página 176 e também da página 177. As dúvidas que vocês tiverem podem anotar para a gente estar explicando para vocês na próxima aula. Então, na questão de número 6, para o desenvolvimento de certa pesquisa é necessário medir a massa das sementes de uma planta. Veja como Joana, uma técnica de laboratório, fez para estimar a quantidade de sementes de um pacote de 2 kg. Usando uma balança, separei 100 gramas dessas sementes e em seguida as contei obtendo 85 sementes. Como 2 kg equivale a 20 vezes 100 gramas, então multipliquei por 20 a quantidade de sementes que contei, obtendo uma estimativa do total de sementes. Então, 20 vezes 85.700 sementes. A letra A, de maneira parecida, estime a quantidade de sementes de um pacote com 3 kg. Bom, como ela fez, cada 1 kg é 10 vezes 2 kg, 20 vezes. Então, se eu tenho 3 kg, 30 vezes a quantidade de sementes, que é 85. Então, 30 vezes 85, eu descubro a quantidade de sementes nesse pacote de 3 kg. E assim por diante. Vocês terão 15 minutos nessa aula para resolver essas atividades. Em seguida, eu estarei explicando e corrigindo com vocês. Bom, então, a partir de agora, vou estar corrigindo as atividades. Lembrando que as dúvidas, você deverá anotar para perguntar na próxima aula online, né? Então, 3 kg equivale a 30 vezes 100 gramas. Então, 30 vezes 85 equivale a 2.550. Então, a quantidade de sementes é 2.250. e 50 sementes nesse pacote, né? Na 5 kg. Bom, 5 kg, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 85, que é a quantidade separada em semente. 50 vezes 85, é 4.250. Então, a quantidade de sementes, né? Em um pacote com 5 kg, é 4.250 sementes. 60 kg, é 6.250. Bom, 60 kg. 60 kg, né? Então, quer dizer que 60 kg, vai ser 60 vezes 10. Então, 60 vezes 10, é 600. 60 vezes 85, que é a quantidade de sementes separadas, né? Então, 60 vezes 85, é 51 mil. 60 kg, é a quantidade de sementes em 60 kg. 60 kg, é a quantidade de sementes separadas, né? Na letra B. Resposta pessoal, né? Você concorda com o procedimento que Joana fez? Bom, eu concordo. Por que que você concorda? Bom, considerando que a massa de cada semente seja aproximadamente a mesma, então, podemos estimar que a quantidade de semente em cada 100 gramas será 85, né? A cada 100 gramas, eu vou ter 85 sementes. Não é isso? Então, basta multiplicar essa quantidade por 20 para obter a quantidade estimada de 60, de sementes, né? Então, 20 vezes 100 é igual, né? 20 gramas vezes 100 é igual a 2.000 gramas, que é 2 kg, ok? Então, respondendo o porquê, você vai responder com suas palavras. Isso é só uma sugestão de resposta que eu coloquei, ok? E... 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 Obrigado. 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 Bom, é uma sugestão de resposta, você pode, né, lógico, você vai responder com as suas palavras semelhantes a isso aí, ok? Na questão de número 7, a balança de dois pratos ao lado está desequilibrado, está, desculpa, está em equilíbrio, né? Tem a mesma quantidade de pesos dos dois lados. Quantos quilogramas, no mínimo, serão necessários acrescentar a balança para que ela fique em equilíbrio? Em qual dos pratos? Bom, ela está em desequilíbrio e eu quero colocar em equilíbrio, né? Então, ela tem que ter a mesma quantidade de pesos dos dois lados. Bom, no lado esquerdo, no lado esquerdo ela tem quantos quilogramas? Do lado esquerdo ela tem 5 quilogramas, mais 2 quilogramas, mais 0,6 quilogramas. Isso equivale a 7,6 quilogramas. Do lado direito, ela tem 8 quilogramas, mais 1,25 quilogramas. Então, ela tem um total de 9,25 quilogramas. Então, para eu saber quanto precisa ser colocado, basta subtrair 9,25 pelo outro lado, que é 7,6, e descubro, então, quanto está faltando no prato para que elas fiquem a mesma quantidade. Então, está faltando 1,65 quilogramas. É o que vou colocar no outro prato, né? Então, é necessário acrescentar 1,65 quilogramas no prato da direita ou da esquerda? Da esquerda. Da esquerda. Ou seja, no prato mais alto, porque o prato mais alto é o que tem menos peso, não é isso? Se ele tem mais peso, ele vai abaixar mais. Então, eu vou acrescentar no lado esquerdo, né? Que é o prato mais alto, ok? Na página 177, questão de número 8, levantamento de peso é uma modalidade olímpica praticada por homens e mulheres. Os atletas competem em categorias de acordo com a sua massa corporal, como indica na tabela ao lado. A categoria galo, né? A massa corporal é para quem pesa até 56 quilos. Peso pena tem que pesar mais que 56 até 62. O leve, acima de 62 até 69. O peso médio, 69 até 77. O meio médio, de 77 a 85. O meio pesado, de 85 a 94. O pesado, de 94 a 105 quilogramas. E o super pesado, acima de 105 quilogramas. Isso é a massa corporal para masculino, né? Levantamento de peso masculino. Na questão A, um atleta masculino com 78 quilogramas, né? E 400 gramas, precisa perder no mínimo quantos quilogramas para disputar uma competição na categoria médio? Bom, a categoria média é para 77 até 77 quilogramas. Então, ele está acima do peso. Então, ele vai ter que perder. Então, 78,480 é o peso atual dele. Ele vai ter que perder quantos quilogramas para chegar nesse peso, para estar dentro dessa categoria. Então, eu vou subtrair por 77, que é o máximo dentro da categoria. Então, isso significa que ele tem que perder 1,480 quilogramas de massa corporal. Ok? 480 quilogramas de massa corporal, né? Só que ele precisa perder quantos gramas? Então, eu vou escrever essa quantidade em gramas. De quilogramas para gramas, nós multiplicamos por 1.000, então, equivale a 1.480 gramas, né? Então, respondendo a pergunta do problema, O atleta precisa perder, no mínimo, né? Por que no mínimo? Porque eu coloquei 77, que era o máximo do peso, não é isso? 1.480 gramas. A letra B. Determine a categoria de um atleta masculino com massa corporal de 76,6 quilogramas. Bom, 76,6 está dentro da categoria de médio. 61.863 gramas significa 61 quilogramas, 863 gramas. 61 quilogramas, então, está no peso Pena, na categoria Pena. E 10.250 decagramas. Bom, de decagrama para quilograma, eu vou dividir por 100, né? Dividir por 100 a vírgula. Vamos fazer, então? 250. Eu vou dividir por 100, então, eu vou contar da direita para a esquerda, duas casas e colocar a vírgula. Isso significa que essa pessoa está com massa corporal de 102,50 gramas, né? 102 quilogramas, vírgula 500 gramas. Então, 102 está na categoria Pesado. E 971 hectograma, de hectograma para quilograma, dividimos por 10. Dividir por 10, 971, a gente conta da direita para a esquerda, uma casa e coloca-se a vírgula. Então, agora eu representei essa massa em quilograma, então, 97,1 está dentro da categoria Pesado. Na questão de número 9. Por meio de estimativa, associa a massa de cada animal a uma ficha. Bom, menos de um grama, né? Isso é muito pouco, né? Eu tenho aqui o elefante, que é entre essas e mais esses animais, é o que mais pesa, né? Então, o maior peso que eu tenho aí é o 6.500 quilogramas. Então, ligando o elefante, é o maior dos pesos, a categoria, então, 6.500. O menor peso é a Joaninha, né? Então, um grama é o menor peso que eu tenho aqui, eu vou ligar ele a Joaninha. Depois, eu tenho o pardal e o tatu. Lógico que o pardal pesa menos que o tatu, né? Então, eu tenho aqui pesos em hectograma e em grama. Colocando os dois na mesma unidade de medida, logicamente, o maior é o 580 hectograma, né? Então, o peso do tatu, eu sei que é mais que o do pársaro, né? Então, liguei o tatu ao 580 e o pardal ao 30 gramas. Ok? Bom, pessoal, então, aqui a gente encerra a aula de hoje. Até a próxima. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.